Olá amigos, vamos ver aqui o final verdadeiro do Undertale Da Rota Pacifista Só deixa eu arrumar uma coisa aqui Eu quero ver se tá o barulho da chuva aqui de fundo Bora 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 Vamos ver o personagem do Tão engraçado Tô vendo que essa chuva vai ter a minha game e play Vou chovinha, para de ferrar minha game play Já volto galera Vou arrumar um negócio aqui Depois eu vou fazer um fundinho desse aí de pausa personalizado para a gente Pronto Tô Tô vendo que isso aí de novo O que é isso? Quem estaria me ligando? 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 Ah não, olha o meu celular mesmo Iniciei aqui a live e ficou de boa Vamos lá Fazer esse final verdadeiro Caiu de novo Acho que não é uma borra Ih, eu fui pro lugar errada Bora, bora, bora Cheiro de Cheiro de canela Leva pra cá Cliquei de novo, não quero voltar Salvar aqui Agora é só dar o pé Cheiro de canela Mas não fui eu que escrevi a carta, mulher Tá, perdão, era o tempo que quiser Mãe, coisa que quiser Mãe, coisa que quiser Mãe, coisa que quiser Mãe, coisa que quiser É, por favor Isso não vai me ser útil Não tenho escamas E não tenho lanças mágicas Manda o papo aí, vai Sim Manda o papo aí 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 Eu nem li o que estava esquerdo, mas eu apertei o botão aqui tão rápido Manda o papo aí 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 E aí Manda o papo aí Manda o papo aí Manda o papo aí E aí A vida não é Manda o papo aí E aí E aí E aí Isso, tá na hora E aí 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 E aí